Começou em Brasília a terceira marcha das mulheres indígenas. O encontro vai até quarta-feira e reúne centenas de indígenas que lutam por seus direitos e protestam contra o marco temporal, uma lei que está sendo votada pelo Supremo Tribunal Federal. Para a gente estar aqui para falar não, marco temporal, que atinge nossos direitos, está bem aí o julgamento e estamos aqui cada vez unidos, fortalecendo que a gente não queremos que aprove o marco temporal. A marcha também reivindica outros direitos e a luta pela preservação do meio ambiente. Para nós é muito importante, como mulher, a gente que gera o nosso filho e a gente preservar o meio ambiente, a biodiversidade, a questão do clima mesmo. Até para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, o evento envia uma mensagem clara. É hora de encerrar o ciclo de discriminação e reivindicar o lugar de direito das mulheres na sociedade. As indígenas exigem o acesso a cuidados de saúde de qualidade, educação e oportunidades econômicas. Também lutam pela proteção da terra e recursos naturais e o fim da violência contra as mulheres indígenas. Temos muitas dificuldades muito grandes, tanto na saúde e educação, como conseguir um trabalho. Por isso estamos aqui, para pelo menos mostrar nossa proposta às instituições que podem ajudar. Segundo a APIB, este ano a marcha reúne indígenas representantes de mais de 10 países, mostrando a importância do movimento das mulheres indígenas em uma escala global. Legenda Adriana Zanotto